Olá, meus amores! Mais uma aula de português. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Tia Anny está de máscara, mas ela vai tirar para falar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre os balões das histórias em quadrinhos. E vamos falar também sobre a história que não vem nada escrito, uma história sem palavras. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Vamos lá? No grupo 4, na página 21, tem aí vários balões sobre o que cada um quer dizer. Nós temos aí o balão de fala, o balão de coxixos, quando a gente quer contar um segredo. Tem o balão do pensamento, tem o balão do grito, tem o balão de muitas pessoas falando juntas. Tem o balão da ideia, tem o balão da dúvida, será? Tem o balão do admirador, da admiração, tem o balão daquele que não consegue falar, tem o balão da pessoa chorando, o balão da pessoa cantando e o balão da pessoa muito brava. Então, agora, a Tia Anne vai preparar aqui um cartaz junto com vocês. Tia Anne trouxe algumas imagens para a gente colocar de acordo com alguns balões que nós vimos aí na página 21. Vamos lá! Eu tenho uma menininha aqui, que ela está com a mão na boca. O que será que ela fez aí? Ela contou um segredo que ela não poderia contar. Então, qual é o balão do segredo? Qual será o balão do segredo? Tia Anne vai pegar, ó. Aqui, ó. É segredo. Esse é o nosso balão do segredo. E aí, nós vamos colocar aqui na menininha. Vendo? Agora, eu tenho um menino aqui que ele está, ele está gritando. Olha, o que será que aconteceu? Qual é o balão que nós vamos utilizar? Olha só, o balão do grito, o balão estridente. Vamos colocar aqui na boca dele. Ele está gritando. E agora, eu tenho aqui uma menininha e ela está o quê? Cantando. Tá vendo? Tá vendo? Qual o balão que a gente vai usar para ela? O balão com notas musicais. Olha aqui. Balão com notas musicais, ó. Porque ela está cantando. E olha, agora eu tenho aqui três amigos juntos conversando. Qual é o balão que eu vou utilizar? O balão com muitas pessoas falando, né? Tia Anny vai pegar o balão aqui, ó. E olha só o que eles me perguntaram. Tia, está chegando o recreio? Eu acho que é a pergunta que vocês mais fazem, hein? Estão lembrando aí? Tia, quantos minutos por recreio, hein? E a aula de educação física, está chegando? Todos vocês perguntam isso juntinhos. E esse menino aqui, ó. É um balão de fala. Ele está respondendo a uma pergunta. Provavelmente, alguém perguntou para ele. Quantos anos você tem? E aí, ele fez assim, ó. Tenho quatro anos. E aí, Tia Anny vai colocar aqui. Ele e o balão dele, ó. O balão de fala. Tenho quatro anos. Está vendo? Tá vendo? E aí, ficou assim o nosso cartaz. Ficou legal, né? Tia Anny vai deixar o cartaz lá na nossa sala para quando a gente retornar, vocês poderem ver. E aí, na página 22, está pedindo para vocês irem lá nas figuras adesivas, né? Destacar. E aí, colocar em cada personagem. O que que os dois aí estão fazendo? Então, ó. Cuchichando. E olha. O que a Lina está fazendo? O que que o Tutu está fazendo? O que que eles estão fazendo? Vocês vão ver cada balãozinho e vão colar no local certo. Na página 23, está pedindo para recortar de revistas em quadrinhos vários tipos de balões utilizados para contar uma história. Se você não tiver revista, você pode desenhar. Que tal criar uma história? Também pode ser. Na página 24, nós vamos ter uma história sem palavras. Percebam que uma história sem palavras, a gente consegue identificar o que está sendo falado pela expressão do personagem. Então, muita atenção quando for visualizar a imagem com a história. e perceba cada detalhe dos personagens. Afeição no rosto, né? O jeito, se está bravo, se está alegre. Para você identificar o que ele pode estar falando, o que ele pode estar sentindo ou não. Na página 25, está perguntando o que você concluiu da história lá na página 24? Quem vinha pela estrada? Aí vocês vão escolher uma opção e vão marcar um X. Na letra B, tem aí. Os olhos do carro amarelo no primeiro quadrinho indicam que... Qual é a opção correta dentre as opções que estão aí? Na letra C, está falando aí. No segundo quadrinho, o carro amarelo fica admirado por quê? O que aconteceu aí para ele ter admiração? O que aconteceu? Vamos ter atenção nesse quadrinho. Tá bom? Na página 26, está pedindo para vocês aí encontrarem o caminho correto para o carro chegar, né? Até a saída do labirinto. Como que vocês vão ajudar esse carro aí? Tenho certeza que vocês vão ser bem espertos e rápidos para fazer essa atividade. Vocês gostam muito. Agora, nós vamos assistir um vídeo onde você vai perceber a reação, a emoção do personagem, mesmo sem fala. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá? Vamos lá? Mãe! 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 Então, nesse pedacinho, o que vocês perceberam? A mãe estava preocupada quando ela coloca o bolinho chinês na boca para comer e ele ganha vida. O que ela sente? Ela fica assustada. E aí, você percebe que o bolinho chinês é aventureiro, ele é animado, ele quer festa, ele quer diversão. E a mãe, ela é preocupada, tem medo, quer cuidar. Mesmo sem fala no vídeo, você consegue perceber o que está querendo ser passado na situação. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo da Tia Ane! Tchau, tchau!